É um prazer muito grande nós estarmos aqui fazendo parte desse encontro de pais, alunos e professores. A nossa feira, ela traz como tema o encontro de dois mundos, a arte e a ciência do século XXI. Trabalhar na feira, acho que foi algo muito interessante. Além de unir nossa sala, despertou muito interesse na gente do sétimo ano. E foi super legal desenvolver o tema de sustentabilidade para a feira. A parte legal de trabalhar com os amigos é todas, né? Os amigos ajudam você a pensar. Quando você está com alguma dúvida, ninguém vai te julgar, falar que você não consegue. Eles falam que você pode melhorar para ajudar, né? Posso falar que é uma experiência muito interessante. A nossa sala, ela cria realmente um sentimento, um espírito de união, fraternidade. E a gente se diverte muito construindo. O nosso tema é sobre os alimentos industrializados, os pontos negativos que a gente vai apresentar sobre eles. Isso é muito importante também para a gente realmente fazer as pesquisas, adquirir conhecimento sobre isso e poder abrir para os pais, para eles verem como que a gente está se saindo, qual que é o nosso conhecimento acerca disso e como que eles podem ver o nosso crescimento individual. Fazer essa feira, para mim, é uma experiência muito grande, porque os alunos puderam desenvolver temas que são muito importantes para a nossa humanidade, como tipos de energias renováveis, alimentação, o que realmente nós comemos hoje em dia, temos que nos alimentar muito bem. Além disso, nós temos a integração dos alunos do ensino médio com o Fundamental 2, aonde eles se interessam um pelo tema do outro. E tem muito mais coisas aí para vocês conhecerem e aproveitem os temas desenvolvidos para os nossos alunos do Colégio Davina Gasparino. Legenda Adriana Zanotto